E tem bastidores de Brasília, hein? O senador eleito Rogério Marinho é o nome escolhido pelo Partido Liberal para disputar a presidência do Senado no ano que vem. O parlamentar terá a missão de representar a maioria conservadora no Congresso, eleita com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a sigla, Marinho tem as qualidades necessárias para lidar com os avanços da Suprema Corte e também pautar eventuais pedidos de impeachment dos ministros. A insatisfação com os magistrados do STF é comum entre uma parte dos parlamentares que vão assumir o mandato na nova legislatura. O exemplo é o senador eleito por Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, que pede aos congressistas que não sejam covardes diante da pauta e também do autoritarismo do poder judiciário. José Maria Trindade também gostaria de escutá-lo acerca dessa possibilidade. Rogério Marinho foi ministro de Jair Bolsonaro, chefeu a pasta do desenvolvimento regional, é muito respeitado, tem o apoio do PL, mas quais são as chances dele nesse enfrentamento com o Rodrigo Pacheco, hein Zé? Pois é, não são muitas não, né? São posições importantes pela disputa do poder no Congresso Nacional e é um poder que não passa pelo voto popular. E sim, entre ali os líderes dos partidos políticos. A novidade agora é que o PT oficialmente já coloca apoio a Arthur Lira, né, na Câmara. E isso acaba interferindo também na disputa pelo Senado. O PP, assumindo a presidência da Câmara, fica muito difícil que também assuma a presidência do Senado Federal. Quer dizer, não ajuda. Para o Senado Federal, o PT deve apoiar o atual presidente, Rodrigo Pacheco, e ele já conta, segundo informações muito ali firmes, com 40 votos. Ou seja, falta um. As contas aqui, quando se diz o número de votos, são as contas checadas e rechecadas para não ter erro. Trata-se de uma votação secreta no plenário da Câmara e Senado, né, nas duas disputas. E esse grupo que apoia o senador Rogério tem ali cerca de 20 votos. Ou seja, ainda é muito pouco para ganhar do Rodrigo Pacheco. E é por isso que as conversas estão ainda em andamento, podendo, inclusive, ir para a Tereza Cristina, a ex-ministra da Agricultura, que tem um apoio muito forte, inclusive, lá entre os colegas parlamentares, e pode aumentar o número de votos. Agora, diante desse quadro aí, um grupo do PL, do próprio PL, está dizendo, não vamos apresentar candidatos, vamos fazer um acordo. E aí, lembram de outros partidos que decidiram disputar, perderam, e perderam também vários postos importantes, como comissão de Constituição e Justiça, relatorias, fica adversário do presidente e não tem chance de vitória, né? Daí, ainda esse impasse sobre o PL lançar ou não candidato à presidência do Senado. A informação que dizem os líderes é de que vai lançar.